Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Mas é um tema, um assunto, na verdade são vários assuntos, que eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas, que é com relação então aos cadáveres. E quem sabe no próximo vídeo eu posso falar sobre sangue também, que muita gente me pergunta sobre sangue. Então hoje eu vou contar a minha experiência com os cadáveres. Na verdade isso já faz um tempo, né? Eu sou estudante de medicina, estou no quarto ano da faculdade de medicina. Estou me encaminhando para o internato já no próximo semestre, então já faz bastante tempo, né? Claramente já faz bastante tempo. Mas eu me lembro muito bem das minhas primeiras aulas de anatomia com cadáveres. Eu me lembro da sensação, eu me lembro de ficar um pouco tímida, de me sentir estranha, de não gostar do cheiro do formol. Então eu vou contar um pouquinho sobre essa minha experiência pra vocês. Bom, então voltando lá pro meu tempo de primeiro ano da faculdade. Eu nunca tive assim... Quando eu entrei eu nunca tinha parado pra pensar sobre os cadáveres, não tinha. Nunca tinha parado assim e falado, nossa, eu vou ver cadáver e tal. Aí quando eu entrei a primeira vez no anatômico, eu nunca vou me esquecer. Tipo assim, tinha sala de aula e tem a parte onde a gente estudava os corpos lá mesmo, que é o anatômico, né? E tava coberto, o corpo e só o pezinho pra fora. Quando eu vi aquilo eu falei... Ai, ferrou. Mas, né, não, tentei não assim levar isso muito pesado, sem, tipo, tentei não me desesperar. Porque eu pensei, meu, todos os meus veteranos passaram por isso. Toda a minha família que eu tenho, meu pai, minha mãe e meu irmão, que são médicos, passaram por isso. E ninguém teve problema nenhum. Por que que sou eu que vou ter um troço, né? Aí eu falei, não, super tranquilo. E eu lembro da minha mãe sempre falar pro meu irmão também, Ah, filho, tu tem que encarar eles como se eles fossem livros. Eles estão ali pra te ajudar. Tu tem que ter o respeito, obviamente. Mas eles estão ali pra te ajudar a estudar, pra te ensinar sobre o corpo. Pra tu aprender mesmo coisas que tu vai usar nas pessoas, nas pessoas vivas, no caso, né? Então, encarar como livros, como objetos de estudo, né? E com muito respeito, obviamente. Tanto que eu não tenho nenhuma foto. Nenhuma foto, nem com esqueleto, nem com cadáver, nem com nada. Tipo, eu não tenho. Não tenho mesmo. Então, essa foi, assim, a primeira vez que eu vi. Aí quando eu entrei a primeira vez pra realmente mexer no cadáver e tal, se eu não me engano, foi com o professor, né? Óbvio. E o professor tratou aquilo com uma naturalidade tão grande, tão grande, que eu não consegui pensar diferente daquilo ser algo normal, daquilo ser algo natural. Achei nojento? Achei. Eu já não gosto de pegar em carne crua. Então, vocês imaginem pegar num cadáver, eu já não gosto. É mais ou menos a mesma coisa que você pegar em carne crua, assim, só que tá mais duro por causa do formol, mas a sensação é mais ou menos a mesma. Eu já não gosto da sensação da carne crua, né? Daí, tá, beleza. Aí coloca a luvinha, tal, e vamos mexer. Na verdade, o que mais me incomodou na hora de mexer no cadáver realmente foi o cheiro do formol, foi a sensação que o formol dá nas primeiras vezes. Eu lembro que muitas amigas minhas passaram mal mesmo, assim, por causa do formol. Arde os olhos, às vezes você tem que sair um pouco de perto, tem gente que usa óculos, assim, pra proteger, mas é o cheiro que dá uma... tipo cebola, assim. Aí aquilo arde, assim, você tem que sair de perto. E outra coisa é que aquele cheiro de formol, ele gruda em você. Então, tipo, aluno de primeiro ano fede a formol. Primeiro e segundo, tem gente que tem anato no segundo, né? Mas fede a formol. Eu lembro que eu chegava em casa, eu ia pra academia com aquele cheiro de formol, assim, e não sai aquele troço, parece que gruda em você, assim, viu? É terrível, eu acho que isso que é o pior do que o cadáver, é o cheiro do formol, acreditem em mim. Porque, assim, o cadáver você se acostuma. Você começa a realmente encarar ele como um objeto de estudo, algo que tá ali pra te ajudar, pra você aprender. E não como, assim, uma coisa muito... um tabu muito grande, uma coisa muito mistificada, sabe? Você... todo mundo traga aquilo com muita naturalidade, todo mundo aprende que aquilo ali é um processo natural de ser humano. e que se você tem respeito, tá tudo certo. Você não precisa se preocupar, não precisa ter medo. Assim, claro, tem gente que tem mais problema com isso, tem gente que tem menos problema com isso, com certeza. Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa que gostou muito de ficar horas no anatômico estudando com os corpos. Eu fui, inclusive, fora do horário de aula, não fui muitas vezes, acho que fui umas três ou quatro vezes só, assim, em momentos mais perto da prova, pra revisar, pra prova prática e tal, com as minhas amigas. Não ia sozinha. Eu falo assim, parece que eu era assim, ó, paz, mas na verdade eu tava, ó... E também, outra coisa que acontecia comigo é porque, assim, aconteceu isso duas vezes, é uma história engraçada, eu quero compartilhar com vocês. Você vai com uma mão sem luva pra mexer no livro e uma mão com luva pra mexer no cadáver. Porque, tipo, o problema de você encostar no cadáver não é, tipo, que o formol vai te queimar nem nada, ele pode ser só uma reação na tua pele. Tipo, não é nada assim muito grave, tá? Já tô avisando. Mas daí eu tava ali mexendo, botava o livro num cavaletinho, mexendo, olhando o livro, não sei o quê, daqui a pouco eu pego a mão sem luva e... PÁ! Dentro do cadáver. Fiz isso duas vezes, e uma das vezes, inclusive, tava um monitor de anatomia junto comigo, ele ria, ele falava, eu não acredito que tu fez isso. Daí eu saia correndo, lavava a mão na primeira vez, saia correndo, lavei a mão na segunda vez, eu falei, ai, quer saber? Limpa aí, tá bom. Mas, enfim, foram duas vezes que aconteceram isso que eu fiquei, tipo, nem acredito, cara. Como é que uma pessoa esquece que tá sem luva e enfia a mão dentro do cadáver? Eu. Essa ser uma sou eu. Mas, enfim, assim, ó, todo mundo sempre me pergunta, né, dessa experiência, porque o pessoal tem muito medo, tem um tabu, uma mistificação, alguma coisa. Mas, na verdade, é muito tranquilo, porque todo mundo que tá lá trata isso como algo natural. Então, você tende a tratar isso como algo natural também. Você vê que não é nenhum bicho de sete cabeças, que não é nada extraterrestre, de outro mundo. é bem desse mundo mesmo, e é bem algo que você vai ter que conviver, e que, na verdade, os cadáveres, pra mim, foi o vício só no primeiro ano da faculdade, depois, agora só pessoas que morrem, morrem mesmo, que ainda não tive muito contato, graças a Deus, porque é outra situação bem complexa, né, quando a gente perde um paciente. Então, é uma coisa bem de primeiro ano, bem do começo da faculdade, é um choque nos primeiros dias, mas depois passa, tu fica tudo tranquilo, você começa até, às vezes, a gostar de mexer, porque você aprende muito, você vê muita coisa, você fica tipo, meu, é um coração de verdade, meu, é um fígado de verdade, é um intestino de verdade, então tem muita coisa legal pra você ver, e é muito divertido, acaba que é um dos maiores aprendizados da faculdade, né, é a primeira coisa que você tem que aprender, é a primeira coisa que você tem que saber, então é um momento muito importante, muito único, que se leva pra vida inteira, não é um momento, assim, tão estressante. Conheço gente que se estressou bastante, conheço, mas superou, tá na faculdade até hoje. Ninguém pensa em desistir por causa dos cadáveres, porque não são momentos, assim, tão grandes, não é, assim, 90% da faculdade, você mexe com cadáver, não, é só no primeiro ano, é um período que passa, é um período que passa, relativamente tranquilo, que você usa aquilo pra estudar, que todo mundo vai tratar com uma naturalidade que você aprende a tratar também. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu contando um pouquinho sobre a minha experiência aí com os cadáveres, historiezinhas, coisinhas, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de deixar um comentário aqui, me dando sugestões de outros vídeos, se você quer que eu faça um vídeo sobre sangue, sobre, sei lá, sobre qualquer outra coisa desse gênero, deixa aqui nos comentários também, eu posso falar pra vocês sobre tudo, já tô quase no internato, né, tem muita coisa pra contar, então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. E aí E aí